bora que bora tropa pra você que gosta de free fire gosta de arranqueada coloca o nós, squadzinho bolado aí, partiu pra cima, deixa o like, se inscreve no canal e bora que bora sua batalha, seu estilo mano, vou cair, sei lá cheguele eles ali vem ninguém com nós Tá fora Um lugar pior que o outro Eu falei pra vocês mano, esse lugar aqui eu não conheço nada Antes foi sorte mesmo ter achado tanto lute lá Tem um cara caindo aí na nossa frente mano, tô sem arma, tá atrás dessa casa aí Tô chegando aqui, onde é que ele tá troco? Tinha muita praia, é, tinha Qual o caso? Tá na amarela, não tô com a frente aí mano A gente vai descer Amarela, isso aqui é azul sua mãe É o outro que me deitou, isso aí deu a bola Tem na janela e tem a do outro lado É Vou correr de um lado mas por meio do outro Tem jeito também Ô Danilo, vai pra lá, vai pra lá salvar um mano Oi Vai salvar um na lojinha lá mano Deixa eu criar um gel aqui pra eu tô sem gel Ó Aí, ó lá Ó lá em cima da casa Ó o cara lá em cima, ó o cara lá em cima, não sai não É Ó É É É É É É É Esses caras estão tudo mortadão. Tiver que comer teu pé. Eita, foi uma internet. Tô vivo ainda. Tô me ouvindo aí. Ô, louco. Tô me ouvindo aí, troca. Só vai aí, mano. Olha, tem 200 moedas. Não, outro rapaziada tem. É, a minha internet bugou, mano. Ah, deu boa. Mano, os caras estão indo pro lado de vocês aí. Eita, o cara tá aqui. Vou recuar aqui. Se ele não pegar na corrida, deu boa. Tô aqui, troca. Tô aqui já. Então, cover aí. Ah, tá no saco indo. Ah, tá no saco indo. Já tem um agente lá, mano. Olha, tem cara perto de tudo aí, mano. Que dió. Deitei dois deles, troca. Deitei esse aqui e mais um lá atrás. Tá rilando aqui. Ó, matei um. Tem só três. Já tem 200 moedas. Não, relaxa, relaxa. Não dá. O Danilo tá com 1.100 aqui. Tá, eu vou salvar lá. Ó, aqui mais 100 aqui, mano. Eu vou salvar lá. Só o Danilo vai salvar. Ó, eu tinha deitado um. Eu deitei dois, na verdade. Só que ele salvou um. Pega comigo. Pega aí. Pega em mim. Ó, tá em cima aí, pal. Fica em cima dele aqui. Roubou? O que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é branco? Ó, joga. Tem a granada pra jogar. Roubei um. Roubei um. Roubei um. Ai. Pô, trilão. Um tiro. Um tiro. Um tiro esse cara aí. Um tiro esse cara aí. Dei capa nele. Derruba ele. Ele tá minhado. Relaxa. Deixei o outro minhado. Valeu. Eu dei um capa nele aqui. Derrubei um e o outro ficou minhado. É esse aí. É esse aí. Bora pra cima. Alguém tem tido sobrando, hein? É? Agora não. Nem sei. Depois eu vejo. Deixa só. Preciso de uma arma. Aqui. Vou pegar esse aqui fora. O coliste tá só. O cara deve ter ficado bravo ali, mano. Levei ele na G18. Essa eu vou clipar. Tô com 900 moedas. Daí que tem lojinha. Vou lá salvar o Danilo. Ó lá do lado lá. Eita lasqueira. Tem um guarda comigo. Ó. Eu não tirei esse cara de linha. Eu não tirei esse cara de linha. Eu não tirei esse cara marcada. Boa. Apreitei ele. Boa, boa, boa. Jogou muito. O cara tava escondido. O cara tava escondido ali. Bem de boa parada. Dei só peitão nele. Fiz a boa. Peito mata, né? Agora fiquei sossegado. Dá pra salvar, né? O cara, você não aberta aí, troca. Tu escapa. Tá um tiro marcado. Pô, louco. Como é que eu tô forte acertando? Eita lasqueira. Em cima da ponte. Em cima da ponte. Comigo aqui ó. Vem cá. Ele tá de sacanagem. Eu já dei dois aqui vi. E... Eu tenho 800 números. Eita, eu acho que ele! Marquei lá, Danilo. Eu vou salvar o cadinho aqui. Eu também acho que não vai dar, porque eu salvei uma de 600 e mais de 400 já. Deixa eu ver. Ah, consegui. Mano, eu derrubei dois caras de uma espada e só. Os caras são ligeiros, sempre pego a costa. Olha que tá, o cara com o Danilo. Tem cara aí, Danilo. O cara usando o Tropica, eu vou ficar perto dos moleques aqui falando da PT. Tá de sacanagem, cara. Tá esperando eu voltar pra pegar meu luxo, não acredito nisso não. Vou tentar salvar ali, mas não garanto que vai... Tô com 400 moedas só. Poxa, o cara é parado, você não vai capando o cara, mano. Mano, eu tô... Tô fazendo um bagulho aqui também, mano. Eu só apertei. O cara tá esquerdo aí, cara. É, o cara da direita agora, direita. As costas, as costas, as costas. Olha aí, eu vi. Soltei o meu boleto, eu tô na mão. Eu salvei um aí, o que deu? Eu tenho bastante cara ligado, mano. Fica ligado aí, mano. Fica ligado aí, mano. O que é isso? Olha aí. Nossa, mano. O cara tava mocado, mano. Meu Deus, squad. Acontece. Olha aí. Tô dentro da pedra, mano. É. Eu acho que tá errado, cara. Tô sem nada, eu vou até com essa arma. Tem muita bala, mano. Tô sem nada, eu vou até com essa arma. Tem muita bala, mano. Que cara fazer a boa. Só no coquinho. Ativou a sua arma dele. Ei, meu. O cara não caiu, viado. O cara não caiu, mano. Ai, morri. Já riu pra mim aqui, mano. Sem fogueira. Eita, é isso, rapaziada, pra você que chegou aqui, se inscreve no canal e compartilha rapaziada, valeu, até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho